Presidente, nós estamos aqui para ter aquela conversa sobre o processo constituinte no Instituto Brasileiro de Direito Público em Brasília. Já estamos há algum tempo, o Rodrigo Modrovich, que está aqui, Rodrigo Kaufmann, e eu estamos participando de um grupo que estuda essa reconstrução histórica do processo constituinte. Estamos ouvindo pessoas que participaram desse momento importante, especialmente agora que estamos a comemorar 25 anos da Constituição de 1988. Vamos celebrar essa data agora em 5 de outubro. Então, gostaríamos de ouvir inicialmente sobre a sua experiência nesse processo que é singular. Temos muitos debates aí sobre constituinte exclusiva ou congressual, o modelo que foi eleito pela Emenda Constitucional 26, e depois todos os desdobramentos. Para começar, a benção à discussão é verdadeira. Quer dizer, alguns de nós aqui participamos ativamente do debate a respeito de que a constituinte devia ser exclusiva ou devia funcionar ao mesmo tempo que o Congresso ou com os congressistas. A ideia da exclusividade era porque daria mais independência, as pessoas não iam votar em função dos próprios interesses. E, finalmente, o que prevaleceu foi uma Assembleia, o Congresso, que seria eleito com o mandato constituinte. E seriam os congressistas, os constituintes. E que, entretanto, isso funcionaria de uma maneira complexa, porque a Câmara e o Senado funcionavam como tal, como tais Câmara e Senado, e, de repente, se transformavam em Assembleia Constituinte. Então, e havia essa distinção. Funcionava o Senado, funcionava a Câmara e funcionava a Assembleia Nacional Constituinte. Então, um processo bastante difícil, muito submetido a debates. Na sociedade, porque tinha a Comissão Arino, tinha preparado um relatório, e era como se fosse uma mini-Assembleia Constituinte exclusiva dos notáveis. E assim foi qualificado de notáveis. E, ao ser qualificado como notáveis, já perdeu a chance de ser aprovado pelo Congresso, porque ninguém queria coisas da elite. Bom, e, finalmente, prevaleceu essa ideia. Nessa época, eu era líder do MDB, PMDB, no Senado. O Luiz Henrique era líder na Câmara. E o Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara e da Constituinte. Ele acumulava as duas funções. Bem, e começou o processo e foi muito difícil dar um pouco de organicidade àquilo. Porque havia uma... o Serra participou, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas havia vontade de todo mundo, cada um queria participar. Então, tivemos que criar uma engenharia institucional para o funcionamento da Constituinte, uma mecânica processual que contemplasse a todos. Nessa altura, a OAB tinha umas ideias a respeito do assunto também. E o Nelson Zubin, que era deputado e era muito ligado à OAB. E o Ulisses Guimarães me designou para ser o relator do regulamento da Constituição. Da Constituinte. Do Regimento. Do Regimento Interno. Bom, onde nós começamos a delinear como funcionaria aquilo. Com muita influência do Nelson Zubin nesse processo. Bom, e fizemos alguma coisa, um pouco a moda do que nós imaginávamos ter sido a Constituinte portuguesa. Em que todos os constituintes participaram, cada um, todos eles eram membros de comissões especiais. Sem exceção. E havia uma comissão maior, que era chamada de sistematização, que deveria organizar as contribuições dos vários constituintes. E ainda havia o relator geral da Constituição. Nesse meio tempo, eu fiz o relatório e nós criamos a função do líder da Constituinte. Foi outro debate que houve ali, porque o Ulisses não queria. O Ulisses queria que os líderes do Senado e da Câmara fossem os únicos, para ele poder coordenar aquilo. Mas o Mário Covas era uma liderança emergente, poderosa, e estava, tinha sido, foi deputado há muito tempo, foi governador de São Paulo depois, estava um pouco afastado do Congresso, mas tinha um peso muito grande. E eu achei que era razoável que houvesse uma liderança da Constituinte. E essa liderança foi entregue ao Mário Covas. Então, era um processo que tinha o líder, o presidente da Câmara, o líder do Senado, o líder da Câmara... Liderança do PMDB. Do PMDB. Não era da Constituinte, era do PMDB. Liderança do processo Constituinte. Não, 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 tem toda razão. Era o líder do PMDB, mas que era o partido majoritário, absolutamente majoritário. Bom, então, apresentei o tal regimento e levei crítica durante dois, três dias ferozes, porque diziam, bom, como é que alguém que foi exilado apresenta um regimento rolha, que ele chamava. Por quê? Porque tinha regra. E naquele primeiro impulso, as pessoas não sabiam como proceder. Mas o Ulisses era um homem de muita autoridade moral e prático, acabou aprovando aquela... O que fazia o Afonso Arinos? Ele foi... O Afonso Arinos foi eleito presidente da Comissão de Sistematização, posteriormente. Ele era senador pelo PMDB, pelo Rio de Janeiro. Ele foi o presidente da Sistematização? Da Sistematização. E o Javas Passarinha? Não, isso foi depois. Eu vou explicar o que eu me recordo. Fizemos isso aí e começou o processo lentamente, dificultosamente, de organizar-se alguma coisa. Se você for ler o regimento que nós preparamos, os capítulos da Constituição estão lá. Porque as comissões foram criadas, e foram criadas por esse propósito, que todos participassem. Mais ou menos de acordo com as afinidades. Você foi para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu fui para a Comissão de Segurança Nacional. Como eu era líder do Senado, fiquei numa comissão de... Mas a comissão importante era a Comissão de Sistematização. E, de fato, ali se agruparam as lideranças mais importantes do Congresso. E foi eleito o Afonso Arias. Durante muito tempo, não funcionava o sistema, não andava. E não andava por muitas razões. Havia tensão entre a constituinte e o presidente da República, que era o Sarney, e entre o Ulisses e o Sarney. Era uma politicamente muito complexa situação. E aí houve uma espécie de golpe de mão para fazer funcionar a Comissão de Sistematização. E inventaram... Ela tinha um vice-presidente, que era um deputado da Paraíba. Como é que foi o nome dele? Foi vice-presidente da Comissão de Sistematização. Uma pessoa até muito boa gente. Mas que não tinha mais condições nem de energia física, nem o próprio Afonso Arias, que já estava bastante envelhecido. A Luísio é esse mesmo. A Luísio Medeiros, a Luísio qualquer coisa assim. Bom, aí foram criados vice-líderes, vice-presidentes dessa comissão. Foi quando o Passarinho e eu entramos. É, para fazer funcionar a comissão. E na prática... Esse foi o golpe de mão. Na verdade, o Passarinho, eu e um deputado do Rio de Janeiro, do PDT, porque eu esqueço também o nome agora, porque a memória já está abalada. Mas nós três presidíamos. Mas quem presidiu mesmo foi o Passarinho e eu, para poder... A Sistematização. A Sistematização. Bom, e aí as comissões começaram a funcionar. As comissões foram formadas muito a partir das posições do Mário Covas, que era o líder que indicava os membros do PMDB. E como era a maioria, as presidências das comissões foram assim. E o Mário colocou muita gente da época dele. Por exemplo, para a comissão de agricultura e reforma... Não sei se tinham tido de reforma de agricultura, que tinha sido em ministro do Jango, Oswaldo Lima Filho. Oswaldo Lima Filho. É, que em uma certa época tinha uma posição muito ativa em tudo isso. Na comissão que lidava com a questão sindical, era o antigo líder Petrobras, que tinha sido deputado também. O Mário mesmo. Que eram pessoas da memória do Mário Covas e tal. Nem todos eram os mais adequados. Então, não foi fácil fazer funcionar aquele sistema todo. Funcionou, mais ou menos. A comissão de sistematização fazia a seleção e votava e não sei o quê. Houve algumas questões que foram muito complexas lá. A principal delas foi o tempo todo, politicamente falando, a duração do mandato do presidente da República. A outra foi parlamentarismo ou não. A maioria do PMDB era favorável ao parlamentarismo. Pelo menos a maioria da comissão de sistematização. E se não era a maioria, o Afonso Arrins era favorável. Eu me tornei favorável. O Covas era favorável. Nós todos éramos favoráveis ao parlamentarismo. Então, na primeira versão que saiu da comissão de sistematização, se criava o sistema parlamentarista. Dois, se encurtava o mandato de presidente da República. Bem, nesse meio tempo, houve uma tensão muito grande, porque o relator geral, que era o, como é que se chama? O relator da Constituinte, o... Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. Tinha que fazer, depois do texto da comissão de sistematização, ele tinha que apresentar um texto. Não tenho certeza do que estou dizendo, mas acho que era depois dessa comissão, um texto que fosse mais congruente. E no texto do Bernardo Cabral, ele assumiu a posição do parlamentarismo, de diminuir o mandato, e era parlamentarismo já. Elegeria o presidente. Isso criou uma tensão muito grande com o governo. Esse foi... Depois eu vou detalhar. Aí havia uma tensão. Depois havia uma tensão com as forças armadas. E a questão do parlamentarismo era vista com certa dificuldade pelos principais líderes das forças armadas. Eu me lembro que eu tive uma reunião na casa do ministro da Marinha, que era o Saboia, com o Richa, que o Richa era muito favorável ao parlamentarismo. E no processo de organização de tudo isso, foram-se construídos subgrupos. O Richa, por exemplo, criou um grupo, que era um grupo que fazia uma espécie de ponte entre o MDB e as outras forças. Ele e a Sandra Cavalcante. E a Sandra Cavalcante. Se reuniu no Instituto Israel Pinheiro. Exatamente. Nos arredores, na época era o arredor de Brasília. E eles eram muito favoráveis. Eu sei que eu e o Richa, e o Afonso Arinos, e outros, fomos conversar com os militares para explicar como é que funcionaria o sistema. Mas eles não opinaram, não impuseram coisa nenhuma nessa altura. A maior preocupação das forças armadas era a outra. Era com a chamada função dos militares, como seria definido na Constituição. Bem, eu como membro da Comissão de Segurança Nacional, apresentei com a emenda lá, a mesma proposta da Comissão Afonso Arinos, que dizia, em termos gerais, que as forças armadas, a função delas é preservar a integridade do país e cuidar da defesa externa do país. Isso foi rechaçado, porque os militares queriam que houvesse alguma abertura para a questão da lei e da ordem. O Bernardo Cabral, houve uma reunião lá no... aquele anexo do Congresso que trata da... como se chama? Prodazen. Onde os representantes dos partidos mais de esquerda, me lembro bem que estava o Januíno lá, o Haroldo Lima, alguns do PDT, foram ao Bernardo Cabral e pediram que ele voltasse ao texto da Comissão Arinos, quando ele foi fazer o summing up, o resumo. Ele fez isso. Ele colocou parlamentarismo, cortou o mandato, colocou a missão das forças armadas limitada. Eu só sei que ia haver uma condecoração do dia dos militares em agosto, acho que é 25 de agosto, e o Bernardo ia receber uma medalha. Ele estava apavorado, porque os militares estavam lá travados. E houve uma reunião em seguida, que o Sanei chamou do Ministério, e como líder eu participava. Quando chegamos nessa reunião, o líder do... então da... era a PDS, o lado da Bahia, o português... Zé Lourenço. Zé Lourenço. Mas ele era líder do PDS, né? Então, ele fez uma catilinária contra a constituinte. Na frente do presidente da República. Por quê? Porque dizia que era o gasto de responsáveis, ia tornar ingovernável o país. Eu fui pedir a palavra para contrapor, o Sanei não me deu a palavra. Ele quis evitar ali um confronto. Então, terminou aquilo, eu peguei o general Leônidas Pires Gonçalves, que foi conversar com ele na janela, que ele estava muito irritado com o texto do Cabral. Bom, e... aí o Sanei mandou me chamar. Ficou preocupado com o que eu ia dizer para o Leônidas. Não sei, eu não disse. Fui gentil com ele, também comigo. Mas, enfim. Nesse meio tempo, o Sanei, o presidente Sanei, convocou uma reunião à noite, numa alvorada, para chamar o Cabral. Porque o texto do Cabral tinha criado um mal-estar em vários setores do Brasil. E o Cabral me pediu que eu fosse com ele. Eu fui. Então, estávamos lá. O presidente da República, o Costa Couto, que era o chefe da Casa Civil, aquele general que era muito sensato, que era o chefe do SNI. O Ivan. É? Ivan. O Ivan. Ivan Mendes. Muito sensato. E outros mais. Ah, o Saulo Ramos. E, para mim, a surpresa, eles começaram a cobrar do Cabral, porque o Cabral ter se comprometido a fazer coisas diferentes. Então, ali foi uma crise muito grande. A primeira versão que saiu. E, depois, a partir daí, nós tínhamos aprovado uma porção de matérias, umas referentes à reforma agrária, havia textos referentes à duração da jornada de trabalho. Tudo isso foi um texto muito polêmico. E toda aquela parte financeira muito mal digerida. Na verdade, quem entendia disso, o Serra me corrija aqui, naquela época era você, Delfim, o César Maia, que tinha um rapaz do Rio, do PDT, que se metia muito nessas matérias. o Salomão. Financeira? É. Eu não sei se o Campos se metia. Nem o Delfim, nem o Campos participaram. Não. Porque há uma certa confusão, para quem não acompanhou, entre o que era orçamento, tributação e finanças, comissão de economia. Isso foi separado. Comissão de economia, onde estava o Campos, o Delfim, o Severo Gomes, era o palco de grandes confrontos. Era a definição de empresa nacional. Ah, tem discussão sobre isso. Eu só me envolvi com isso, em plenário, muito depois, por exemplo, em questões que davam, havia um dispositivo que dava, numa concorrência do setor público, pontos adicionais para as empresas de capital brasileiro, em detrimento de empresas de capital estrangeiro. Ambas funcionando no Brasil. Então, não tinha sentido estar no Brasil, mas ficou na Constituição, assim. Empresa nacional... Não, não, isso nós derrubamos a prioridade na... Mas a definição ficou. A definição ficou. empresa brasileira de capital nacional. Ficou a definição. Bom, isso teve polêmica, às vezes, nessa área. Mas, eu me referia, depois a questão agrária foi uma questão muito espinhosa também. E a questão da duração da jornada de trabalho e vários direitos trabalhistas foram espinhosos. Agora, e pouco a pouco, depois desse episódio do Cabral e tal, a Constituição não funcionou, digamos, no mesmo ritmo o tempo todo. Houve momentos que parecia que não se chegaria a acordo nenhum. Não ia sair. É, e o Ulisses era decisivo nisso. Porque o Ulisses realmente comandava aquilo ali. Vamos votar, vamos votar. Insistia muito. E o Ulisses também era o foco de tensão com a presidência da República, com o Sarney. Antes de ir em frente, eu sempre fico intrigado com uma coisa que não foi matéria de muita discussão, aparentemente, que é o sistema eleitoral. Eu lembro, ele não... Nós derrubamos... Não se defendeu formas alternativas de eleição. Antes da Constituinte, nós derrubamos, cantando o hino nacional, o que estava na Constituição anterior, que era o voto distrital. Nós tínhamos uma votação, nós tiramos isso aí. Que havia previsão, né? Havia previsão. Estava na Constituição, que havia previsão. Nós acabamos com a Constituição, nem se discutia mais. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Quando entrou o voto distrital na Constituição? Foram os militares. Semana, não foi em 67? 69. Em 69. Não foi? Não foi porque as eleições seguintes não foram. Não, não, mas ela tinha previsão. Não, previsão. Tinha uma previsão que dependeria de lei. Eu acho que tem uma emenda. Mas foi na de 69 mesmo? Eu acho que sim. A Constituição que nós encontramos foi a de 67. Alterada pela emenda 1 de 69. Acho que isso foi fruto de uma emenda. E o voto distrital já estava previsto na original e nunca foi implantado porque faltava lei. Eu não sei se já estava na de 67. Eu acho que vem na emenda. Eu tenho dúvidas se estava na de 67 ou na de 69. Eu sei que nós derrubamos na emenda 30. Não sei se é uma emenda. Nós não foi a Constituinte. Foi antes da Constituinte. Foi antes da Constituinte. Então o assunto estava morto. Eu não me lembro de haver debate ou voto distrital durante a Constituinte. E era complicado porque eu era parlamentarista. Bom, enfim. Mas o... Deixa eu contar um outro episódio que é anterior a isso. Foi durante a feitura do regimento da Constituição. Havia uma discussão muito grande sobre a soberania da Constituinte. E eu me lembro que nós tínhamos posto lá uma cláusula que dizia que a Constituinte teria o poder de vetar decisões do Executivo que contrariassem as suas decisões logo assim. E isso foi interpretado pelo presidente da República, o Sarney, como um começo de limitação dos poderes dele. E um dia ele pediu que eu e o Carlos da Bahia, o Santana, que era líder da Câmara, do governo na Câmara, e que nós fôssemos lá ao Palácio tomar um café da manhã com ele. Ele estava fora de si. Eu digo, Sarney, não se trata disso. Toda Constituinte tem que ter uma ela soberana. Nós não estamos aqui para tomar, discutindo. Estamos dizendo o seguinte, se a Constituinte tomou uma decisão, o Executivo não pode contrariar essa decisão. Acabou ficando assim. Mas foi muita tensão para esclarecer esse ponto. Ficou assim, mas não foi feito nenhuma. Não foi tomada nenhuma decisão. Houve na época a ideia de que a Constituinte emitisse, não sei se você lembra disso, atos constitucionais. Sim. Que provocavam arrepio no Saraná. Ou seja, tem a Constituinte, ela decide sobre assuntos de governo, independentemente do Executivo, e o Executivo tem que se enquadrar. Isso, antes da Constituinte, isso deu uma briga imensa. Não teria efeito prático nenhum por... Como? O Regimento Interno. O Regimento Interno. Antes da Constituinte ter... Está no Regimento Interno, o atos constitucionais. Como estava no Regimento Interno, foi posto por nós lá, por o Jubim e eu, eu não sei se vocês já trabalhavam conosco, acho que sim, Eduardo, mas nós fizemos lá uma coisa que foi um comércio de emenda popular. Que era possível que houvesse um certo número de assinaturas e houvesse a apresentação da emenda e a defesa da tribuna da Constituinte por parte não parlamentares. não é? Então, isso entrou também no Regimento anterior. Era bastante... Agora, de quem foi a ideia dos atos constitucionais? Essa não foi minha. Quem quiser que assuma. Porque o Jubim fala como se fosse de um terceiro, eu acho que foi dele. Pode ser dele ou do Ulisses, através dele. Eu sei que, por exemplo, uma coisa muito discutida que foi as medidas provisórias, foi o ato do Jubim por inspiração do Ulisses. O Ulisses chamou lá e disse olha aqui, fica ingovernável se fosse o executivo. Tinha razão, não tiveram um instrumento mais eficaz. O Jubim tirou isso da Constituição Italiana. Só que, quando ele fez isso, era parlamentarismo. Nós estávamos fazendo, nós estávamos prevendo o funcionamento dos termos parlamentaristas. Bom, em suma, as questões, a partir de certa altura, começou a haver uma polarização. A diferença básica da medida provisória, com o decreto-lei, é que o decreto-lei entrava em vigência, era aprovado por decurso de prazo. E a medida provisória cairia, mas na prática era um instrumento semelhante. Sim, sobretudo depois que veio a reedição continuada. Aí acabou. Isso foi, a reedição continuada foi inventada pelo Saulo Ramos, provavelmente com... Celso Mello. Pelo Celso Mello, que era assessor do Saulo Ramos. Sim, mas já havia a prática no direito italiano, embora o prazo fosse de 60 dias. Estou apenas com curiosidade. Não, não, é verdade. Isso foi uma inovação do Sarney, do governo Sarney, mas depois da Constituição promulgada. Sim, sim, claro. Porque o decreto-lei continuou vigente até a nova Constituição. Agora, o que está dito na Constituição, se eu me lembro bem, sobre a medida provisória, ela depende da aprovação prévia por uma comissão mista de Câmara e Senado da oportunidade, urgência e relevância. Não era tão arbitrário assim. É que o Congresso nunca exerceu o seu poder nessa matéria. O Congresso podia perfeitamente, quando eles tentaram mais tarde, eu já era presidente da República, alterar essa parte, a pressão do Aécio e do Antônio Castro, presidente da Câmara e do Senado, olha, eu vou concordar com vocês, eu estou no fim do mandato, isso aparece como uma grande reivindicação democrática, mas não vejo isso. Não funcionou. Porque bastava a Câmara e o Senado exercerem seu poder. Isso aqui não tem relevância, ao contrário, transformar a medida provisória em um guarda-chuva. É uma maneira de saltar comissões de análise, é uma maneira de inserir novas matérias, ficou um hábito muito grande. você acha que o Tancredo, se tivesse sumido, ele teria convocado o constituinte? Ou o que teria feito em relação a isso? O Tancredo tinha ideias mais claras sobre como funciona o poder no Brasil. Vou dar um exemplo de poder e o resto. Uma vez o Tancredo eleito presidente, alguém do Tesouro Americano, não sei se o secretário ou algum projeto importante, veio à Brasília e queria, porque queria falar comigo, eu estava em Ribeirão Preto, e eu falei com o Tancredo. O Tancredo, marquei para falar com ele. O Tancredo sabia tudo o que ele queria fazer em matéria de dívida externa. Ele me deu instruções detalhadas sobre o que eu devia dizer e o que eu não devia dizer que ele tinha na cabeça dele. O Tancredo tinha noção. Eu acho que dificilmente o Tancredo, naquelas condições, convocaria uma Assembleia como o Sarney convocou. O Sarney convocou a Assembleia e deu plenos poderes. E também perdeu a capacidade de comandar o processo, porque ele não tinha legitimidade para controlar. O Tancredo teria. Então, o Tancredo teria maior influência na feitura da Constituição do que o Sarney. O Sarney só se opôs a alguma medida. O mais provável é que o Tancredo desse cobertura por um processo de emendas à Constituição. depuração do envio autoritário. Ou então tomaria a Constituição de 45, 46, tomaria como base. Mas, sobretudo, eu acho que ele teria a capacidade de politicamente controlar. Enquanto que o Sarney ficou um tanto apertado politicamente pela predominância absoluta do PMDB. Vou dar um exemplo. E falando que não deu certo. E vou dar um exemplo disso aqui. logo no começo do governo Sarney, o Ulisses convocou um jantar na casa dele, que era presidente da Câmara, com todos os ministros e os líderes. Todos eram do PMDB, menos um, que era o Dornelles. Até eu fui à casa do Dornelles para explicar de por que ele não era convidado. Então, você imagina você. Quando o presidente da Câmara convocava os ministros do seu partido, convocava todo o ministério. O Marco Marcial, que era o ministro da Educação, que era do PFL. Era do PFL. Mas pouco. O Dornelles. O Dornelles. O ministério era do PMDB. E foi feito pelo Ulisses e Tancredo. O Olavo Setubo, que era do PFL. A posição política do Sarney era delicada. Ele não tinha poder para poder. O que ele fez? Ele concentrou as forças e aí se juntou com as forças mais conservadoras, porque era o que ele dispunha para poder se apoiar, no sentido de impedir o que? Basicamente, a procuração era a duração do mandato, não convocar já a eleição. Isso aí houve uma briga grande. E também o parlamentarismo. Num dado momento, o Sarney, que tem vocação parlamentarista, tinha, deve ter, não sei se ainda tem, eu já não tenho. O que o Sarney fez? Ele fez uma proposta através do Richard de fazer um sistema pelo qual ele aceitaria o parlamentarismo, que seria implantado no último ano do mandato dele, ele ficaria cinco anos, coisa que o vale. Com a única condição de que o primeiro-ministro seria estável durante dez meses. E é uma coisa assim. Razoável. Eu pergunto, era uma proposta bem razoável? Razoável. Por que não foi aprovado? Porque o Mário Covas se opôs. Nós estávamos reunidos na casa do Ulisses, eu me lembro bem disso, e decidimos que o Escalco, que era o segundo do Mário Covas na época, na liderança, iria falar com o Mário que tinha tido um problema de coração e estava no encorre. O Escalco veio a São Paulo e falou com o Mário e o Mário ficou contra essa proposta. Então, o Sarney foi ficando apertado. Os que dialogavam com ele eram principalmente o Richo, que ele gostava do Richo, ele quis nomear o Richo de Chebra Cáceres Civil a uma certa altura, sem diálogo, e ele então criou o Centrão. Ajudou a criar o Centrão. Fez um discurso forte contra Constituinte, sabe aí, na televisão. O Ulisses respondeu. Aquilo foi a origem do Centrão. E o Centrão não só conseguiu mudar, mudou as duas coisas que o governo queria. Acabar com o parlamentarismo e manter a duração do mandato. O Sarney, quando foi eleito, tinha seis anos, ele abriu mão de um ano, então ficou cinco anos e sem parlamentarismo. Bom, isso foi, eles conseguiram logo de cara. mas acontece que, porque a luta toda era contra a Comissão de Sistematização, com a ponsoarismo, passarinho, e acontece o seguinte, que pela dinâmica processual, tem um negócio chamado DVS, que foi introduzido também pelo Centrão, que era para evitar o que nós tínhamos aprovado na Comissão de Sistematização. subsistir-se no texto. Exatamente. Só que nós ganhamos tudo na votação. Mas, num certo momento, a tática foi adotar o relatório do Centrão, que derrubou da Sistematização, e aí usando DVS, que implicavam ter que ter a maioria absoluta, um artigo para permanecer, teria que ter votação a favor da maioria absoluta. e é um instrumento poderoso para derrubar também o DVS. Continua a ter hoje. Isso foi uma interpretação... Isso foi inventado pelo Centrão. Foi. Eu não sei se eles derrubaram o relatório da Sistematização ou o relatório do Cabral. Porque eu acho que o primeiro da Sistematização, depois um do Cabral. Está certo, mas o Cabral baseou o relatório dele na Sistematização e foi votado na Sistematização. Portanto, passou a ser o relatório da Sistematização. É? Cabral 1, Cabral 2. Se eu me lembro bem, os temas polêmicos foram... O das Forças Armadas foi relativamente fácil. Por quê? Porque houve uma crise, como eu já mencionei aqui. O Richel, fomos falar com o Leônidas e o texto inicial que está lá foi redigido por nós dois. Que é o seguinte, as Forças Armadas defende a ordem a pedido de um dos chefes de poder. Quer dizer, não é... Ficou assim. Depois mudaram. Isso foi mudado mais tarde. Não sei como é que está hoje. Mas não houve uma briga muito grande. Foi isso. Briga grande que eu me lembro houve na questão da duração do jornal de trabalho, na questão estratégica, na questão sindical, onde o PT, na verdade, era contra a CLT, na verdade. E houve um acordo da esquerda, basicamente, com a esquerda comunista, Roberto Freire, com o Albano Franco, que era o presidente da CNI, e aí resolveram manter o sistema sindical ligado umbilicalmente ao Estado. Os próprios setores do PMDB, Gaúcho, a tradição varquista, de alguma maneira, prevaleceu. Manteve. Prevaleceu. Mas houve briga, houve briga na jornal de trabalho, nas várias itens de... Estabilidade. Estabilidade. O que nós fazíamos? O Serra pode ver se eu estou certo ou não. No fundo, pega um exemplo abstrato. Jornal de trabalho. Os grupos mais à esquerda propõem que seja de 40 horas. Os mais à direita que seja de 48 horas. E nós entrávamos no 44. A liderança, o Mário Cobras, o Serra, eu, o próprio Ulisses, aquilo nós procurávamos equilibrar. A questão do emprego foi a mesma coisa. Inventou-se um sistema que, ao invés da estabilidade do emprego, havia uma multa muito grande para quem perdesse o emprego. De fato, a coisa... A multa do fundo de garantia, porque, numa época, estabilidade absoluta no emprego, como funcionário público? Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Na negociação, quem apresentou uma emenda trocando isso pela multa do fundo de garantia foi o Ronaldo César Coelho. Eu não me lembro disso, é. E quem defendeu muito e negociou, etc., foi o Luiz Roberto Ponte. Isso mesmo. Um, na época, já ex-empresário financeiro. O Ronaldo, aliás, nunca... Nunca usou. Ele era correto. Defendeu nenhum interesse dessa área. Mas o Luiz Roberto Ponte, sim, assumia a sua condição. Assumia, mas era correto. Ele tinha feito do povo. De pequeno e médio empreiteiro. Homem honesto, correto, corajoso. Mas foram eles que fizeram a proposta que... Funcionou politicamente desta maneira. Nós procurávamos chegar ao que era viável. No caso da reforma agrária, houve um erro de cálculo. Era a ideia de que o passarinho, que tinha sido decisivo na definição sobre a questão do subsolo, do petróleo, inclusive derrubar aquilo que o gás tinha feito, que eram os contratos de risco. O passarinho, por nacionalismo, ajudou a derrubar. Ele não teve condições... Ele funcionava muito nesse sistema de intermediação. Ele não teve condições na questão da reforma agrária, talvez por intransigência nossa. Eu creio que era na questão do conceito da propriedade... Função social da propriedade. Eu não me lembro exatamente os termos que faltou voto e deu o que se chamava um buraco negro. Não tinha maioria nem para uma coisa, nem para outra coisa. A reforma agrária polarizou muito. E visto com os olhos de hoje, a Constituição abriu possibilidade, tanto que foi feita. Depois nós fizemos certas as leis. Embora o Centrão tivesse ganho. O Centrão ganhou. Ganhou, mas na prática perdeu. Ali também houve a solução da lei complementar para o próprio processo. Você não acha que o impasse... O maior da Constituinte foi a reforma agrária. Claro, parlamentarismo e tudo. Mas do ponto de vista econômico-social, olhando a posterior, é uma pergunta. Você não acha que foi uma espécie de invenção para configurar uma polarização? Tinha que inventar a polarização para diferenciar um lado do outro. Olhando a posterior. A reforma agrária? Ou seja, até certo ponto, era uma falsa questão. Essa é a minha opinião. Eu não vim aqui para dar minhas opiniões, mas eu perguntei a ele. Até certo ponto, era uma falsa questão. E o modo... A briga foi dada por palavras, quase. Porque a reforma agrária estava... Todo mundo queria fazer. O problema é qual é o limite. Alguns queriam, digamos, não ter praticamente limites. Ou em jogo... Não é uma briga. Põe ou não põe em risco o princípio da propriedade privada. A questão da propriedade produtiva. Ou seja, produtiva. Essa é a expressão. Sim, mas aquilo que se faz no Brasil hoje está baseado... Na Constituição. Na Constituição. Era a tese do Centrão. E permitiu a reforma agrária. Na verdade, nós fizemos umas leis posteriores, mas dentro da Constituição. Então, de fato, houve uma polarização maior do que... Eu acho que uma contribuição do Centrão aqui tenha sido a exigência de lei complementar para o processo de reforma agrária. Acho que foi para exigir maioria absoluta. Exatamente. Houve um certo limite. Uma limitação. Mas o fato é que ficou aquela coisa de empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. Que eu, pessoalmente, achava uma loucura. Porque criou uma outra... Havia aquele Diez que dava nota. Diez, não. Era outro nome. Dava nota. As nossas notas foram... Passamos na média, né? Onde você teve? Cinco de qualquer coisa ou cedo de qualquer coisa. Eu tive 3,7. É natural. Eu sempre fui à sua esquerda. Sabe o que acontecia? Muitas vezes a loucura era muito grande. Eu me lembro várias vezes. Você ir lá para o meu gabinete, nós ficávamos lá. Não podíamos votar. Éramos líderes. Eu era líder. Não podíamos votar contra a opinião do líder. E também não podíamos concordar com... Era uma coisa... Por exemplo, fixar a taxa de juros da Constituição. Não teve meu voto. Teve uma decepção profunda do Fernando Gáspariã, porque eu não votei. Porque era absurdo. Era muita coisa assim. Só que nós não tínhamos força para contrariar a maré. Que era uma maré de que... E a maré ainda era... A Constituição foi antes da queda do Muro de Berlim. Então, a ideia de monopólio era... Muito forte. Era muito forte. E aí, Centrão e não Centrão convergiam. Convergiam. Aliás, tem outra coisa nessa mesma linha. A convergência. Tudo que é corporativismo, clientelismo, aí converge muita gente. Não tem direito. Não, e a frente única contra o erário... Ah, total. Amplo. É total. E aí, não tem o horário. Como agora. Nunca havia diferença. Não tem que estar repetindo isso. O Brasil nunca teve uma direita austera. Sim. Imagina. São até mais gastadores. Eu gosto de repetir uma história que eu ouvi do Paleto de André. O Sérgio Buarque, julgando uma tese na Faculdade de Filosofia, de Ciência Política. Era uma professora que está... Paula Beigo. Ela tinha uma caracterização do pensamento do império. O Nabuco representava o pensamento progressista. O Paraná, o pensamento, sei lá o que, liberal, conservador. E o, sei lá, o Caravela, qualquer um deles, a Bernardo Pereira Vasconcelos, pensamento conservador. Bom, então, o Sérgio disse para a Examinanda. Mas a senhora acredita que o Bernardo Pereira Vasconcelos leu Burke? Quer dizer, a senhora não está confundindo conservador? Condorismo com atraso? Eu acho isso fantástico. Tudo que a gente tem é atraso. Isso é antológico. É antológico. É uma frase extraordinária. O que nós temos é... Isso você ouviu. Eu ouvi, eu estava dizendo. Eu repito isso sempre. Aqui, 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 não é direita, é atraso. Eu não tinha ouvido. Eu acho isso... É atraso. E o atraso vai da direita à esquerda. Se junta na luta contra o erário, imediatamente. Bom, mas voltando aqui ao tema, que eu me lembro, esses foram os temas polêmicos. Não houve tanta polêmica nas outras questões. Os direitos todos foram... Aquilo foi tudo, entrou... Houve alguma discussão, direito de injunção, que era uma novidade. Ah, sim. Mas não houve debate propriamente sobre isso. Houve aceitação. A ampliação da possibilidade da ADIM, a titularidade para apresentar para ele o Supremo, foi ampliada. Enfim, o espírito democrático está na Constituição e ele era geral. Não havia força. Deixa eu fazer uma pergunta. O Saulo Ramos fez um livro de memórias, que eu costumo dizer... Porque isso aqui é para... Gravação para nós, né? É. É que... Hein? O que é? Mas diga. Diga um pouco para você saber também. Não, vamos colocar à disposição. O livro é o seguinte. O grosso das críticas que ele faz ao Bernardo Cabral, ele tinha razão. E as críticas que ele faz ao Fernando Henrique, todas erradas, a ponto que ele atribuiu ao Fernando Henrique a escolha do Cabral como relator. Eu competi com o Cabral. Mas está no livro. Eu não vi. Está no livro. Mas as críticas do que eu conheço em relação ao Constituinte eram corretas. Agora, você foi candidato a relator. Isso é. Esse é um episódio... É só uma introdução. Eu aprendi, eu sabia menos, porque estava chegando em Brasília, mas eu aprendi, inclusive, nos anos subsequentes, que o poder do líder é exercido quando ele escolhe relatores e presidentes de comissão. É aí que ele tem mais poder. Mas o Mário Covas não... Não, o Mário Covas fez o seguinte. Assumiu esse poder e fez a eleição. Os candidatos foram três. Para só descrever, foram o Bernardo Cabral, Pimenta da Veiga e o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi vítima do paradoxo de Condorcet. Ou seja, teria ganho do Cabral se fosse a dois. Teria ganho do Pimenta se fosse a dois. Pegou em terceiro. A meu ver, esse teve um papel... Esse fato em si foi traumático do ponto de vista do processo constituinte e daí em diante. Eu queria saber a sua análise a esse respeito. Muito bem, querido. Quem seria o relator do constituinte e o Mário devia designar. O Ulisses, eu não sei se o Ulisses preferia que fosse eu ou que fosse o Pimenta. Não posso dizer. Certamente o Ulisses não queria o Bernardo. Quem inventou o Bernardo foi o Richard. Mas o Mário comprou a ideia. E como ele tinha que nomear, e ficava muito complicado o Mário me pôr a margem, porque enfim, somos de São Paulo, eu tinha aberto espaço para ele ser o líder da constituinte e tal. Ele, eu estava na Paraíba conversando com o governador, aquele que levou um tiro, o Buriti, quando recebi uma chamada do Mário, estava no Palácio almoçando com o Buriti, uma chamada do Mário me comunicando que ele tinha resolvido que haveria uma eleição para o relator da constituinte. Eu digo, mas Mário, eu estou fora, quando é que vai ser essa eleição? Eu pedi tempo, pelo menos. Foi dado um tempo, três dias, sei lá o tempo. Bom, e aí fomos para a votação, o pertence, esclareceu-nos sobre o Bernardo Cabral, o Eduardo também, muitas pessoas diziam, olha, é arriscado colocar o Bernardo Cabral por tais ou quais motivos e vêm, tinham outras preferências. Fomos para a eleição, o que aconteceu? Ganhou o Bernardo no primeiro lugar e o Pimenta no segundo, e no segundo turno que tinha que ver, o Pimenta não tinha o apoio do Senado, eu tinha o apoio total do Senado, então eu ganharia no segundo turno. Foi, foi muito apertado, foi muito embolado. Não há dúvida que é o caso mais didático que eu conheço de aplicação do paradoxo de Condorcet, segundo o qual o terceiro é o preferido, mas pega em terceiro. Então o Bernardo foi designado, e o Jubi e eu, e o Pimenta, não sei se o Pimenta, acho que não. Então, fomos designados relatores adjuntos do Bernardo, e fomos. O paradoxo é que também o pessoal do Sarney, no Congresso, apoiou o Cabral. Apoiou o Cabral, apoiou o Cabral. E nós fomos relatores do Bernardo, até que o Bernardo conseguiu se livrar de nós, levou o Banco do Brasil, se livrou de nós lá, mas depois ele botou o Fogaça, que funcionou bem. No final. O Fogaça funcionou bem. E havia muitas preocupações de todo tipo. Por exemplo, houve uma votação sobre a questão das polícias militares. As corporações todas se mobilizaram na Constituição. Quem mais se mobilizou foram os juízes. Eu, presidindo a Comissão de Sistematização, tive que pedir aos juízes que abandonassem a sala, porque estavam perturbando. Depois tinha os juízes, todos os militares, muito menos. Não houve pressão. Polícia militar, sim. Polícia civil, sim. As várias categorias profissionais pressionavam para estar na Constituição. Deixa eu contar um pequeno episódio. Eu fui procurado, uma tarde, por umas senhoras, que eram bibliotecárias, para reclamar que elas não estavam na Constituição. E eu falei, mas por que a função de bibliotecária deveria estar na Constituição? Elas tinham razão, porque estava tudo. Estava a polícia rodoviária, tudo, guarda florestal, tudo entrou na Constituição. Qual era a preocupação? Se não está na Constituição, não vai valer. A lei não tem força, então vai para a Constituição. Então, as polícias tinham muita pressão. E houve uma votação, aquele rapaz que é aqui de Avaré, o César, que esteve até me visitando recentemente, de Assis, que competia muito em Assis, um deputado, deputado de São Paulo, deputado de Assis, como era o nome dele, que era muito ligado às polícias militares. Ficou desesperado, porque houve uma votação, onde ganhou um lado e no texto apareceu o outro lado. Havia essas coisas. Alguém mudou o texto da votação. Então, nós tínhamos que tomar muito cuidado, porque foi um processo duro. Porque os interesses estavam organizados ali. Que interesses estavam organizados? Os corporativistas. Que era o que tinha de interesse organizado. O povo em geral não estava organizado. O sindicato está organizado. O empresário está organizado. Dicas de passagem, os empresários se mobilizaram muito. Criaram a ação empresarial. E não digo isso criticando, nem o sindicalismo e tal. Estavam todos colocando seus... Sim. Eu acho que tem uma coisa. A quantidade de emendas populares ou de textos enviados à Constituinte é brutal. Deve estar tudo no proazém. Quer dizer, foi um momento em que o Brasil sonhou. Mas isso se transformou em... Não, não. Tudo foi canalizado pelas corporações e pelos setores organizados. Isso não... A não ser uma emenda que foi votada, uma ou duas foram votadas, o resto não. Agora, se você é alguém, algum pesquisador, provavelmente americano, que tem mais paciência para isso, for olhar o que tem lá, vai ver o que o Brasil sonhava. Imaginou. Sonhava. Foi um momento em que realmente o país se manifestou. Uma impressão que eu tenho é que, embora as pessoas possam ter assinado e se deixado representar pelos sindicatos, pelas associações, eu acho que a participação mais intensa foi mesmo dos intelectuais orgânicos, dos dirigentes. Claro. Não chegou a empolgar a base das próprias corporações, a não ser juízes, promotores... Sem dúvida, o que aparecia lá como força real de pressão eram os grupos organizados. Sim. Mas havia mais do que isso. Nessas emendas populares, as igrejas, a igreja católica se movimentou muito, comunidade de base, essa coisa toda teve um papel... A discussão sobre o ensino religioso... Isso. Ah, bom. Isso houve discussão também. Sim, sim. Enfim. Mas o que eu me lembro, o principal polêmico foi a questão da reforma agrária. Houve essas políticas, foi a questão da duração do mandato e parlamentarismo ou não. Na questão das questões sociais, mas a principal foi a estabilidade do emprego e a questão da duração da jornada de trabalho, definição da empresa nacional ou não, a manutenção dos monopólios. Esses foram os temas que pegaram mais fortemente a discussão. Agora, na média, eu acho que o papel, incluindo Mário Covas, Ulisses e nós, e outros que tinham influência, foi de tentar estabelecer algum consenso, alguma forma de consenso nesse sistema mais delicado. Nesse sentido, acho que foi bem sucedida a experiência constituinte daquele momento. E reitero, sem Ulisses não ia sair, porque Ulisses tinha uma autoridade moral muito grande sobre todos nós ali, e também ele enfrentava. O presidente falava uma coisa e ele falava outra com clareza. Então, acho que foi uma coisa bastante positiva e, bem ou mal, uma Constituição democrática. Quando terminou a Constituição, com o Eduardo Jorge, não sei se você é Antônio, Eduardo Grecho, nós fizemos uma proposta que era a seguinte, acho que houve uma Constituição de 1823. Dividir os vários itens da Constituição entre os que são cláusula pétrea, os que para modificar, precisavam de não sei quantas porcentagens, os que podiam quase modificar como lei comum. É um regime semi-rígido. Semi-rígido. Porque nós percebemos que a Constituição estava entrando em matéria que era não constitucional. Mas não havia modo de evitar isso. Mas não havia uma fantasia de um lugar de votos? Não ia para... Correta. Uma fantasia... Mas está lá. Alguém podia olhar isso. Isso é uma marca da Constituição do Império. É uma marca da Constituição do Império. Mas se você for olhar, tem lá aquilo que pelo menos nós achávamos que era a Constituição, propriamente dito. Só que isso era inviável. Porque as pessoas, como eu disse, eram até caras e queriam. Teve até o colégio Pedro II. Sim, é. É o exemplo do golejo. Passando a Cavalcante. Os juros. Tem duas outras coisas que eu queria... Anfitesio. Eu aprendi o que significava anfitesio, porque é a única palavra estrangeira. Eu acho da Constituição. Tem a ver com... Eu acho que sim. Ficou. Ficou, Gilmar? Isso é uma boa coisa para você. Duas... Não. Hein? Não. Mas dá uma olhada. Tem mais umas questões que eu acho que convêm. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que é bom sistematizar isso. Talvez, a meu ver, o principal defeito da Constituição é a prolixidade. É como a Constituição programática. Ela não fixa a regra do jogo apenas, mas também o resultado da partida. Agora, qual é a sua análise, em síntese? Por que isso aconteceu? Porque você tinha uma demanda generalizada e uma descrença no valor da lei. Então, a Constituição garante. Não vai mexer. E havia um momento, estávamos sendo autoritarismo, queríamos garantir isso. Era esse o espírito. Eu acho que nisso tem uma coisa que é pior do que ser programática e prolixa. É que as prerrogativas, privilégios de natureza corporativa, são auto-aplicáveis. O pessoal vai para o Supremo e vale. E as coisas generosas, sociais, democráticas, essas são programáticas. Então, tem um espírito profundo. Então, vamos garantir isso aí. Fica simétrica a relação. O Grefg não foi constituinte, mas fez uma diferenciação. É interessante. Muito bom. O Eduardo escreveu parte da Constituição. Eduardo Grefg e o Eduardo Jó. Eu não sei se o senhor é melhor, mas eles escreveram muita coisa lá. Mas é corretíssimo. É interessante. É uma boa observação. Até porque se faz a hermenêutica do interesse. Quer dizer, os grupos se organizam para... Mas tem uma outra que nós esquecemos, que foi a Previdência Social. Só para terminar esse item, eu creio que teve um terceiro fator. Você falou de querer ter desconfiança com relação ao legislador. A conveniência para as corporações de que a Constituição fosse assim. Até porque as coisas específicas eles ganham. Um terceiro fator, eu acho, foi a superinflação, a angústia de se oferecer para a população coisas diante do quadro de crise. E a Constituinte foi vendida como panaceia. Essa é que é a verdade. Ela não foi num contexto de... O texto está cheio, por exemplo, de referências à ideia de reajuste, de revisão. A indexação e tal. Por conta do momento inflacionário. Outra área que foi importante foi a questão da Previdência. A nação de Seguridade, isso deu uma briga imensa. Havia o Partido Sanitarista, você lembra? Era de médicos e tinha um papel importante. O Almir Gabriel. E aquela moça que era assessora dele, que era muito boa, trabalhou com você também. Maria Emília. Maria Emília. Mas a Maria Emília era para segurar. Segurava. Ela deu racionalidade. Não fosse a Maria Emília, alguém pode achar. Não, foi muito pródigo em matéria de Previdência. Mas não é como aquela coisa do tenor e do barito, vaiado na Itália. Lembra? O tenor foi vaiado. Aí ele falou, aspetáter barito. Não fosse a Maria Emília. É verdade. E o Maria Emília e o custódio. E o custódio. Que depois veio a ser deputado, prefeito de Juiz de Fora, mas o custódio era técnico. Era assessor. E eles eram ambos, acho que trabalhavam no Ministério da Previdência. Eu creio que era o Rafael o ministro. Rafael, claro. Não era? Ou era o Renato Ascher? Não, Rafael. E eles ainda foram um fator de racionalidade. Agora, eu tocando esse ponto de seguridade, a questão do direito à saúde, que hoje dá tanta discussão, inclusive esse excesso de judicialização. A rigor já havia um modelo incipiente de um sistema integrado, no modelo... Não, a Constituição estabeleceu isso. Não, não, não. Previamente, acho que já havia um desenho... Havia uma luta grande nesse sentido, que o senhor está a sanitarizar, que foi trazida à Constituição e que foi codificada, estatuída... Aí vira o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, foi feito lá. Agora, eu queria fazer dois comentários ainda. Um é que, quando foi mudado o regime, onde caiu o regime parlamentarista, a Constituição toda foi feita com o espírito do parlamentarismo. E isso não mudou. Então, ficou uma coisa meio complicada. Se você olhar bem as funções, é que o Congresso não exerce de fiscalização, foi enorme do Congresso. Porque era como se fosse parlamentarista e estava ligado àquilo ali. Tanto foi assim que, quando foi na comissão de redação final, eu fui membro dela também, nós tivemos que tirar muita coisa, porque era contraditório com o presidencialismo. Mas só se mudou isso, quer dizer, todo o resto que tinha aqui, como medida provisória, que é a mais gritante. Mas outros mecanismos seriam mais facilmente justificáveis no parlamentarismo do que no presidencialismo. Então, muita coisa que o presidente possuou usar a medida provisória, é porque atribuições que deviam ser do executivo, passaram para o legislativo. Então, a gente tinha que mudar muita coisa. Detalhe, me lembro que a medida provisória sobre automóveis. Por quê? Porque o presidente, ele criou um decreto, mas como nós não mudamos... Matéria de organização administrativa. Administrativa. Então, isso eu acho que foi importante. A outra questão é que na comissão de revisão, de redação final, por exemplo, nós vimos que não existia nada sobre as universidades. O item que fala de autonomia da universidade, nós é que pusemos lá. A autonomia não era como... Era acadêmica, virou financeira. Bom, não é que não tenha sido votado, alguém diz, não, foi votado. Porque isso foi submetido ao plenário depois. O que foi acrescentado, não sei se havia poder... A iniciativa foi da comissão de redação, mas foi submetido ao plenário. Mas o que acontece é que houve isso porque havia não só lacunas, como inconsistências por causa da quebra do sistema parlamentar, que caiu o sistema parlamentar. Isso, eu acho que esses foram os... O resto não foi nem o direito de greve. Ninguém discutiu, ninguém foi contra o direito de greve, ou foi? Não, não havia essa polêmica. Agora, o trabalho, digamos, que não apareceu, foi muito intenso. Muita gente, como falei da Maria Emília, mas ela é uma. Muitas pessoas cooperaram, tinham noção. E, pelo menos no que diz respeito a mim, eu não teria feito nada sem o Eduardo Greff e o Eduardo Jorge. Que tiveram uma participação imensa na produção de texto, na discussão, no encaminhamento. Imagino que outros devem ter colaborado com você ou com o Bernardo Cabral. Enfim, é um processo muito mais amplo. Deixa eu dar agora só um meia-culpa. Eu também não tinha noção, por exemplo, essa parte toda de fiscal. Eu não tinha noção. E a noção implícita era que o crescimento da economia vai gerar recursos e você pode botar o imposto e pode botar facilidades sociais, porque o crescimento resolve. Então, era totalmente de novo? Totalmente. Totalmente. Estou dando aqui o meu depoimento. Era isso. O que eu sabia um pouco mais é que o Serra sabia mais. Essas matérias chegavam lá e diziam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque nós não tínhamos essa noção. Como dar sustentabilidade ao sistema. Presumia-se que o desenvolvimento... Resolveria. Resolveria. E o principal inspirador e líder da Constituição, que era o Ulisses, não tinha noção dessas coisas econômicas tão pouco. Não é que não tinha noção, não tinha nem preocupação. Era a democracia, o poder. Não via por esse ângulo. E por que não dar uma facilidade social? Vamos dar. E o dinheiro? Bom, ele aparece. Um pouco assim, o que está, digamos, subjacente a tudo isso, era esse despreparo mesmo das lideranças para entender, enfim, a gravidade. Nós estávamos vindo de um momento estável, um momento infracionário brutal, que dificultava realmente avaliar as coisas. Porque a Constituinte acompanhou o naufrágio do Plano Cruzado. Primeiro semestre de 1987, vocês podem imaginar, em 1988. Então foi um período, imagino que é uma inflação de 10, 20% ao mês. E um outro ponto, por exemplo, que eu queria recordar, a revisão constitucional, porque isso foi colocado no texto constitucional. Eu estava em Portugal também. Só que lá ela se repete. Aqui não. E eu sei que o Serra tem depois considerações sobre o momento da revisão. Eu não estava no Congresso da revisão. Na votação, sim. Bem como na revisão eu estava, eu era ministro. Eu não participei. Não houve a revisão? Não houve. Era o Jubinho. Muito pouca coisa. O líder, houve uma mudança do mandato, que passou para quatro anos e ia ser com reeleição e por razões de tempo não votaram a reeleição. Ficou capenga. Isso aí. Foi a única mudança que eu me lembro que houve. E aproveitou o Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência, o modelo aí da... E realmente permitiu a estabilização. Foi uma emenda. Ficou uma emenda a uma... Como que chama isso? Uma coisa provisória. Expulsão transitória. Que depois ficou sendo prorrogada. Mais nada. Na verdade, ninguém queria mexer muito na revisão. Mas é que ela foi engolida não só pelo ano eleitoral, como por causa da CPI do Orçamento. Isso. Que desvertebrou o PMDB, porque pegou seus principais líderes. Pegou com a boca na botilha muita gente. Então ali ficou. Eu me lembro que não havia. O próprio governo não tinha interesse. O Itamar não estava sensibilizado por fazer revisão. Quem queria fazer revisão era o Jubim queria, o Luiz Eduardo Magalhães. Nós queríamos essa parte do Fundo de Emergência. Mas não havia uma vontade. Uma organização. Se talvez nós tivéssemos feito... O que eu tinha obsessão era para adiar a revisão para o novo governo. O que era mais correto. Coisa que o Luiz Eduardo se opunha porque achava que o Lula ia ganhar a eleição. O Jobim se opunha porque ele era o relator da revisão. E o Fernando Henrique se opunha porque o governo precisava acenar para o Fundo Monetário, para isso e para aquilo. Ele queria fazer uma reforma da Constituição do ponto de vista fiscal. A sua equipe achava isso. Fizemos. Então... O Fundo de Emergência. Que foi a base para o... E se tivesse... É que não dava para prever. Era plausível a ideia de que o Lula ganhasse a eleição. Claro. Porque, do contrário, o governo Fernando Henrique primeiro teria tido a revisão no começo. Mas era muito pouco provável. A probabilidade era que o Lula ganhasse. Nós preparamos. Foi aí que o Jobim conheceu a Adriane. A Adriane era a minha assessora. Nós preparamos entre a liderança do PSDB... Não vamos entrar em memórias sentimentais. Mas entre a liderança do PSDB e o Jobim, Praticamente uma nova Constituição. Revisando tudo. Tudo. Que foi a do governo também. E... Só que... Não dava. Não dava. Era inviável. O Congresso estava em Pandarecos. Primeiro a deposição do Collor. Depois a... E a Comissão dos Anões de Orçamento... Enfraqueceu muito o Congresso. O que permitiu que se fizesse o Plano Real. Sim. Porque com o Congresso forte era muito mais difícil você obter a aprovação e a opção de medidas que eram... Então... O Fundo Social de Emergência, o nome não tem muito a ver com... Não tem nada. Era um fundo fiscal. Porque era um fundo fiscal. Jamais teria passado. Nunca. Nunca não passaria. Mas a mais remota hipótese não fosse aquele contexto. E também o quórum de 50%. Isso. Porque a revisão era a maioria absoluta e unicameral. Unicameral. Não, foi isso que permitiu realmente aprovar. E o Social entrou ali para... O Fundo Social de Emergência, até como fator psicológico para o Real, foi muito importante. Não vou... Não é o caso de ver se economizou tanto ou não. Mas passou a ideia do ajuste fiscal. Na verdade, nós cortamos espuma. É. Porque era a inflação. Mas psicologicamente teve um papel importantíssimo. Afonso Farinos é que foi o grande propugnador do parlamentarismo. Nós já tínhamos a predisposição a favor do parlamentarismo. E o Afonso Farinos foi realmente o pregador dessa matéria. E o partido seria o PMDB, na época, o MDB. O fantasma seria o Lula. O PT era mais ou menos parlamentarista. Eu não sei como é que eles votaram. O PT era parlamentarista até o plebiscito. Quando chegou no plebiscito, virou presidencialista, porque achava que o Lula ia ganhar a eleição. A esquerda, em geral, era parlamentarista. Era. Não, o partidão. Porque nós éramos parlamentaristas. PT. Eu não era. Eu me tornei. Eu não era. Porque aí vem outras coisas que são mais pessoais. Eu venho de uma família de militares, visão do Estado, governo executivo. Isso, a minha alma era muito mais forte do que o parlamentarismo. Mas lá, na convivência lá. E também pela questão seguinte. Como é que você faz democracia sem partidos? Como é que você faz partidos com um executivo tão forte assim, imperial como é o nosso? Isso pesava muito. Vamos criar partidos de verdade. Vamos fazer o parlamentarismo. Era mais isso, convicção democrática, do que oportunismo eleitoral. Pelo menos no nosso caso aqui, dos aqui presentes e outros mais. Eu acho que era isso. Também a ideia de que você tem governos, quando não consegue mais governar, cai o governo, troca, sem traumas. No presidencialismo, é golpe, é crise. Eu não creio que você possa, democraticamente, delegar a um conjunto de sábios a responsabilidade de fazer a Constituição. Os sábios podem escrever o que quiserem e ter influência. Se tiver influência, então vai. Eu não acho que você possa, enfim, talvez seja um... O cachimbo entotou a minha boca, eu fui pro senador. Mas eu acho que é irrealista pensar que você tem outras pessoas que não estão na vida política... Existe um poder abstático, é o poder da razão. É, absoluta e tal. Eu não acho que isso seja viável. É um falso problema, me parece, que volta sempre. E os partidos vão se demitir da tarefa de participar dos seus constituintes. É assim, quer dizer, você não... Outorgada. Você tem que outorgar. Aliás, boas, como a do MacArthur para o Japão, que dura até hoje. Pode outorgar. Mas uma Constituição votada, como é que vota? Mas, olha, no que se refere ao parlamentarismo, não deixou de ser aprovado por causa disso. Eu acho que não foi aprovado por causa da mistura entre mudança de sistema político e prazos para eleição, mandato de Sarney, etc. Se não tivesse havido essa segunda questão posta, o parlamentarismo teria sido aprovado. Era a maioria. Era a maioria. Era a maioria. No momento em que se defendia o corte do mandato do Sarney... Quatro anos, seis anos, cinco anos, pronto. E, inclusive, a aplicação já... Enfim, houve uma intransigência que, a meu ver, é um fator muito específico, não é uma grande teoria, mas que impediu a aprovação do parlamentarismo. Outra coisa que eu acho que não é na Constituição, mas que eu me arrependo, por exemplo, quando eu era presidente. Se nós tivéssemos, na reforma da Previdência, sido mais humildes, dizer, olha, não vamos mexer no que está aqui, vamos pensar no futuro. Tinha passado muito mais coisas. O futuro chegou. Ele tinha razão, tinha razão, digamos, limitação de idade para a aposentadoria, não para os atuais. Porque o tempo passa e vai. Então, é... Porque se consumiu de energia, não é, Paulo? Enorme, enorme. Houve uma espécie de voracidade, nós, de mudar tudo, mudar de repente, com rapidez. Não se consegue, não é razoável. Nas democracias, o ritmo é um pouco diferente. Na ditadura, você faz, mas na democracia, não. Você tem que entender que há interesses e estão lá, são reais. Há valores e há interesses. Os dois têm que ser tomados em consideração. Eu acho que talvez faltasse a nós, naquele momento, uma compreensão maior disso, de botar para mais tarde, certas medidas e tal. Valem, mas depois. Quando eu tinha, sei lá, 20, 25 anos, a luta não era pela democracia. Era pela revolução, socialismo, reformas sociais, subdesenvolvimento. Contra o subdesenvolvimento. Isso pegou você também. A nossa paixão era o desenvolvimento. E, entendido nisso também, avanços sociais. Quando veio a ditadura, aí sim, é que nós tivemos mais clareza, e quando eu disse a minha geração, já maduro. Era de que era a democracia. Bom, eu acho que isso permanece, como um valor e tal. Mas o que você pode, como é que você pode traduzir isso nos dias de hoje? Hoje, as pessoas traduzem isso em qualidade de vida, bem-estar. Qual é o problema? O que está na rua hoje? Pelos protestos. É o mal-estar. Teve crescimento econômico, teve até alguma distribuição de renda, teve melhoria objetiva, mas você não tem uma sociedade que eu chamo de decente. Os serviços sociais básicos, educação, saúde, transporte, são assegurados, tem qualidade. É qualidade. Então, eu acho que começa a haver um desenho. Isso é porque pode hoje. No nosso tempo, antigo, não tinha condição de nada, nem de colocar a questão da pobreza como já foi possível colocar a partir da Constituinte. Nem isso tinha, porque a pobreza era muito grande, você tinha que crescer. Depois você teve que fazer a democracia e melhorar a condição, incluir. Agora você precisa de mais coisa. Você precisa de uma sensação de justiça, menos desigualdade, bem-estar, qualidade de serviço. Acho que é isso que está aí, o meio ambiente. São esses os temas que estão motivando a juventude, suponho, ou pelo menos até onde eu posso alcançar. Se eu durar até 100 anos, quem sabe eu invente outro mais tarde. Presidente, gostaria de agradecer essa conversa e agradecer também a todos que participaram do Serra, Eduardo. Agradecer essa oportunidade. Nós vamos depois trabalhar esses textos e colocar à disposição da academia. Agora, que a Constituição deu trabalho, deu. Quantas emendas. Nós fomos campeões de emendas à Constituição. Pode contar lá, emendas aprovadas, emendas aprovadas. Era uma loucura. Uma loucura. Valeu. Não, eu acho que a gente sempre tem ressaltado que esse é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana. O que fala bem do texto constitucional, ainda que não resulte apenas de sua força normativa. É. Não, sem dúvida. E é preciso ir com cuidado agora, enfim. Não inventar novas constituintes. Mas a República Velha, se você olhar intervenções federais abusivas, estados de sítio... Não sei se não. Comissão de verificação de poderes. É. Quer dizer, a democracia era muito proforma. Era as oligarquias, os cartolas, como os militares falavam, as oligarquias. Não, houve mesmo... Houve não só inclusão social, como democratização no Brasil. Se você for olhar a composição do Congresso hoje, olhar a composição do Congresso, não precisa recuar muito. Mas, no tempo que nós estávamos lá, mudou muito. Composição social, etc. Houve uma abertura. Você pode discutir se é qualidade, etc. Tudo bem, isso é outra questão. Vai levar tempo para você ter... Mas que você teve uma ascensão de novas camadas ao capítulo do poder, teve. O que tem hoje, que eu acho muito entristecedor, isso vem a partir do governo Lula, não é para entrar nesse debate aí, é que houve um fechamento da agenda pública. Tudo que nós fizemos na Constituinte, no meu governo, no governo Itamar, no meu governo, foi submetido a um crivo de debate enorme. Qualquer mudança que se fazia era uma briga tremenda, pública. Agora mudaram a lei do petróleo, a lei dos potos, a lei dos minérios, sem discussão pública. Não há debate. A visão que prevalece hoje é uma visão de que alguns sabem o que tem que fazer, e vão fazer, e fazem, e a maioria aceita. E o problema é que a maioria aceita, porque realmente houve um maior bem-estar. Então, eu acho que houve um encurtamento da agenda pública, do debate público. Não tem. Não tem. O que o Habermas fala sempre. O espaço público diminuiu no Brasil enormemente. Enormemente, em comparação com outras... Mesmo com as ápias anteriores. Por quê? Eu acho que em função da prevalência de uma visão hegemônica de partida e de Estado. E junto com uma expansão econômica. Agora está mudando. Começa a ver... A rua voltou a colocar questões. Mas esses anos todos foram um encurtamento. Havia uma certa legitimação por conta do êxito econômico. Exatamente. Exatamente. A partir do fim do regime... A partir do regime Figueiredo, começou a haver debate público. Mas eu acho que houve um encurtamento muito grande da agenda. Na atual momento. Para começar, o Lula não tinha agenda, porque não precisava. Agenda de transformação, não. Não precisava. Essa coisa aí é bem. Essa, quando começa a ter, ela não sabe. Ela faz tecnocraticamente. E está apanhando. E vai apanhar. E aí vai apanhar. Agora começa a ser necessário ter uma visão mais ampla, mais política, de negociação. Não tem. O debate ficou muito restrito no Brasil. Você tem debate curioso na mídia. Mas aí é limitado. Não tem força política. Pode ser que seja injusto que eu não acompanhe lá o debate do Congresso. Mas que ecoe na sociedade, quase não tem. A mim me espantou muito a questão do petróleo. Porque o único ponto que deu briga foi o royalties que não existem ainda, do pré-sal. Foi o único ponto que foi realmente... Hoje a gente percebe que esse tema da falta de recursos e tal, uma certa falta de harmonia no âmbito federativo, está causando esse tipo de escaramuço. O Fundo de Participação do Estado... Mas não é só isso, é também a falta de governo. É, não. É falta de arbitragem, de encaminhamento dessas questões. Mas concretamente a gente vê que está esse momento de tensão no... O que leva inclusive a um quadro de não decisão. Paralisa. É, paralisa. Porque você não tem um governo que dá o norte. É, isso. Que coloca... Não esqueça que o assunto dos royalties foi introduzido pelo próprio governo. Foi. Os royalties nos estados. O tema que está em debate foi introduzido pelo governo, a reforma publicitária. Uma manobra eleitoral. Sim. Foi o governo que... Mas não é um projeto, é uma coisa que ocorreu. Eu acho a situação nossa preocupante. Bastante preocupante. Agora essa questão do ICMS Interestatual, que é explosivo, foi o governo que introduziu também. E depois tendo saído do debate, já não consegue. Eu fico muito impressionado, e também os estrangeiros que nos visitam, quando visitam o Congresso, com uma certa perda de importância do Congresso nos debates. Por isso. Sumiu. Se a gente olhar, por exemplo, o parlamento, mesmo no período pré-88, no período da transição, tinha uma vitalidade enorme. Se a gente pensar... Pega os discursos. É, o broçar e tal. E hoje não se dá muita atenção. Mas há uma perda de qualidade muito grande. Ainda que seja, mas de qualquer forma a gente não vê sequer referência, digamos, a um pronunciamento... Olha aqui, quando eu estava no Senado, vários discursos meus, vários, foram reproduzidos na íntegra pelos jornais. Vários. Hoje isso não tem nada. Não tem nada. Não é que não tenha discurso lá. O Congresso diminuiu tanto que a mídia não dá atenção. Todos os dias estão brigando lá, estão fazendo discursos, brigando e tal. Mas não ecoa. Não ecoa. Sehr gut. Sehr gut. Nicht noch einmal. E aí